Galera, esse aqui é o capacete Shark de Skull RIVO, ele é a versão brilho, o capacete mais completo que a Shark tem, o capacete é leve, ele vem com viseira interna, narigueira, bavete, a forração dele é toda removível, ele agarra no pescoço aqui para não entrar ar mesmo, não faz barulho, fecho micrométrico, forração toda removível, gente, o capacete é show de bola, aqui você pode acionar viseira interna, e esse é o desenho dele, gente, tá bom, quem quiser conhecer mais é só entrar no nosso site, o link tá aí embaixo, tá, um abração gente.